Era de madrugada, eu trombei a novinho Voltando pra casar, chegando da festinha Tava muito louca, veio pro escurinho Que que tu quer piranha, quer cinta gostosinho Que que tu quer piranha, quer cinta gostosinho Então vem na rola, que hoje é só eu Mais tarde tu fala pras tuas amigas que o rosa te conheceu Então cai, cai, cai na pica do menão Vai, vai, que eu vou te botar sem dó Cai, cai, cai na pica do menão Então cai, cai, cai na pica do menão Vai, vai, que eu vou te botar sem dó Cai, cai, cai na pica do menão Era de madrugada, eu trombei a novinho Voltando pra casar, chegando da festinha Tava muito louca, veio pro escurinho Que que tu quer piranha, quer cinta gostosinho Que que tu quer piranha, quer cinta gostosinho Então vem na rola, que hoje é só eu Mais tarde tu fala pras tuas amigas que o rosa te conheceu Então cai, 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 cai na pica do menão Vai, vai, que eu vou te botar sem dó Cai, cai, cai na pica do menão Então cai, cai, cai na pica do menão Vai, vai, que eu vou te botar sem dó Cai, cai, cai na pica do menão Ai, 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 ai A CIDADE NO BRASIL